Música E aí, Gloradinha, beleza? Fala só com mais um vídeo que é o vídeo dessa vez Estamos aqui com... O quinto episódio dessa série de Goot the Ro... É, não me lembro se eu tinha liberado a outra... Não, faltam 12 minutos... 12... Estrelas... Para me liberar a próxima... Então vamos começar logo aqui... E nós... Droga, droga! Beleza, beleza? Pelo menos não caiu... Vamos rápido... Droga... 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 Vou ter que... Dar uma... Vou ter que... Reiniciar... Esse level... Porque aí... Não teve mais jeito, né? Vamos logo aqui... É... Consegui a 3 estrelas... Boa... 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 Consegui 2 estrelas... Não... 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 Assim... Primeiro... Assim... Assim... Não... Não... Replay... Não... Não quero assim... Mas vai... 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 Isso... Boa... Naaaauauun... Ah... Que droga... Como eu sou... Não, cê é burro cara, que loucura, como cê é burro. Como cê é burro cara? Não, cê é burro cara, que loucura, como cê é burro. Não véi, agora eu tô conseguindo. Ah, replay, era qualquer, pelo menos, são muito, muito, boa, 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 e não consigo, isso, consegui as três. Beleza. E no cycl, e noi, ah, quase. E aí, nossa, eu quase consigo, ai noi consegui. E beleza, isso já liberei e galera eu vou focar nesse próximo episódio. É isso galera, se você gostou deixa like, se favorito, se você não gostou não posso fazer nada, mas por favor não deixa o like, é isso, um abraço e até mais, fui!